Para você que não está entendendo muita coisa sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, eu resolvi fazer esse vídeo. Preste atenção. Antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder as novidades. E se você tem Telegram, se inscreva no nosso canal Café com Dani Oficial, que é o canal do nosso podcast. Lá também eu coloco os links das lives aqui do YouTube, os vídeos, os drops, enfim. Tudo vai em primeira mão para o canal do Telegram. Bom, infelizmente do conhecimento de todos que o deputado federal Daniel Silveira foi preso na noite de terça para quarta-feira pela Polícia Federal a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que muita gente ficou sem entender foi porque Daniel Silveira foi preso, já que foi algo muito repentino, muito rápido que aconteceu. O problema é que essa história não é nova. A história é um pouquinho mais antiga e envolve uma outra pessoa. Eu vou explicar. Tudo começou em 2018, quando o STF resolveu julgar o habeas corpus para o ex-presidente e agora ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. O general Vilas Boas, na época, fez um tweet que, em resumo, dizia o seguinte. Eu estou de olho em você, STF. E o STF, na época, interpretou como uma ameaça do general contra o Supremo Tribunal Federal, contra os ministros. O general Vilas Boas acabou de lançar um livro em que ele diz que esse tweet que o STF interpretou como uma ameaça à instituição foi escrito junto com o alto comando do exército, o que deixou o ministro Fachin mais indignado. Aí é que entra o Daniel Silveira. O que acontece é que o ministro Fachin ficou muito revoltadinho, muito chateadinho, e disse que a postagem dos general Vilas Boas, a expressão que ele usou, a forma que ele disse, é inaceitável, porque ameaça o poder judiciário e blá blá blá. Então, o deputado Daniel Silveira fez um vídeo falando muitas coisas sobre Fachin. O ministro Fachin começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, esse menininho aí, militante da esquerda. Fachin, sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquices, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia pra chorar, olha, o artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as forças armadas são reguladas na hierarquia e disciplina e blá blá blá. Agora você fala que o general Vilas Boas, lá em 2018, quando fez um tweet, afirmando que deveria ser consultada a população e também as instituições se deveria ou não utilizar o modus operandi pro processo de Lula, hoje você se sente ofendidinho dizendo que, ah, isso é pressão sobre o judiciário, é inaceitável, intolerável, vai lá, prende Vilas Boas, pô. Seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende Vilas Boas. Você integra, tipo assim, a nata da bosta. Mas agora, agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara, olhar, né, quando você for tomar banho, olhar o bilalzinho que você tem e falar assim, pô, acho que eu sou um homenzinho, eu vou parar com as minhas bobeirinhas. Eu sei que você está vendo esse vídeo aí, daqui a pouco seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e assim por diante, mas eu estou, ó, cagando e andando pra vocês. Eu deixo claro nesse vídeo o seguinte, eu não simpatizo com Daniel Silveira por causa da sua viagem à China e por causa do seu socialismo light. Mas isso não significa que eu queira vê-lo preso, isso não significa que ele não possa se expressar, isso não significa que a prisão mandada pelo Alexandre de Moraes é justa, muito pelo contrário. Isso é absurdo. E isso que aconteceu com o Daniel Silveira é inaceitável. Daniel Silveira, então, fez este vídeo falando do Fachin, falando do Alexandre de Moraes, falando do STF, citando, inclusive, o AI-5 e etc. E não demorou muito para que Alexandre de Moraes ficasse revoltadinho com um deputado e o mandasse prender. Aliás, se Alexandre de Moraes e os demais ministros realmente fossem os guardiões da Constituição, eles saberiam que existe um artigozinho assim chamado imunidade prisional. Vou ler para vocês. Dentro da Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 2º, diz o seguinte. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Dentro de crime inafiançável estão todos os crimes hediondos. Ou seja, Daniel Silveira emitiu opinião. Ele emitiu um parecer dele em sua rede social. Ou seja, dar opinião não é crime. Muito menos crime hediondo. Ou seja, por emitir a sua opinião, o deputado Daniel Silveira jamais poderia ter sido preso. Muito menos, segundo a cabeça louca do Alexandre de Moraes, preso em flagrante. Paralelo a isso, nós temos um outro problema, que as pessoas não detectaram muito bem logo de cara. Tudo estava indo muito bem na Câmara e no Senado. O novo presidente Arthur Lira já havia sinalizado que colocaria em pauta as reformas tributárias e administrativas. Já havia indicado a Pia Kicis para a CCJ. E entre outras modificações que ele estava fazendo na casa. Estava tudo muito tranquilo até que veio a bomba. Então, Arthur Lira teve que tirar o seu foco das reformas para voltar o seu foco na prisão do Daniel Silveira. Então, ao contrário do que muitos, inclusive que se dizem de direita, estão falando na internet, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou a reunião, fez o que deu para fazer, inclusive ligou para o ministro Alexandre de Moraes para tentar reverter a prisão. Como está escrito na Constituição, quando o parlamentar é preso em caso de crime inafiançável, o que não seria esse caso, mas graças ao Alexandre de Moraes acabou se tornando essa aberração jurídica, A Casa Legislativa tem que votar pela permanência ou revogação da prisão do parlamentar. Ou seja, isso vai ser votado na Câmara, provavelmente na sexta-feira. O problema é que Daniel Silveira está numa verdadeira sinuca de bico. Se por acaso a Câmara votar pela sua prisão, vai ficar preso. Se a Câmara revogar a sua prisão, ele vai para o Conselho de Ética. Ou seja, ele não vai se livrar tão facilmente desse imbróio. Algo engraçado que acontece no Brasil são os dois pesos, duas medidas. Parlamentares como Daniel Silveira, que são de direita, não podem falar um ar do STF, que já são vistos como ameaça à democracia. Os petistas podem falar do STF? Para eles não vai dar galho não, é? Porque esse nome de Supremo, a Corte Constitucional, primeiro de tirar todos os poderes do Supremo, isso é só a Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu três poderes. Só existe dois poderes eleitos, que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Supremo Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado. Somente nos últimos tempos é que o PT e o PT do Bem começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Nós temos um presidente da Câmara fodido, um presidente do Senado fodido, não sei quanto parlamentar ameaçado. Sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre. Ou o Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo, com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional. Nós temos que redesenhar o poder judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Nesses tempos em que o STF está caçando todos aqueles que falam contra o Poder Supremo, Daniel Silveira sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sabia que poderia ser vítima de uma represália do STF. Até porque ele usou algumas palavras um tanto pesadas. Porém, se olharmos para a parte boa de toda essa situação, a prisão do Daniel Silveira reacende o debate sobre quais são os limites do STF. O STF é o único poder que se mete em todos. Exemplo, você lembra quando o presidente Jair Bolsonaro disse que não haveria lockdown? O que aconteceu? O STF disse que o presidente não poderia legislar sobre isso. O STF disse na época que apenas governadores e prefeitos teriam essa prerrogativa, que o presidente não deveria se meter. Com a desculpa esfarrapada de se defender, o STF puxou a Lei de Segurança Nacional, que foi criada no período do regime militar. Aquele regime que eles detestam, disse que foi antidemocrático e etc. A Lei de Segurança Nacional de número 7.170, que foi promulgada em 14 de dezembro de 1983, diz o seguinte, Ou seja, essa é uma lei que protege o presidente da República, os presidentes das casas legislativas, o presidente do STF. Mas um fenômeno que acontece no Brasil é o seguinte, não puxam a Lei de Segurança Nacional para proteger o presidente da República. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram quando fizeram uma bola de futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro? Eu não vi ninguém puxar a Lei de Segurança Nacional. O deputado federal Marcelo Freixo do PSOL fez este tweet contra o presidente. E eu não vi ninguém puxar a Lei de Segurança Nacional. Nós vimos, inclusive, jornalistas dizendo que Bolsonaro deveria se suicidar pelo bem da nação. E eu também não vi ninguém puxar a Lei de Segurança Nacional. Os ministros do STF sabem que toda vez que se começa um julgamento, o réu, ou o que vai se defender, coloca a mão sobre a Bíblia e diz jurar dizer a verdade. Essa mesma Bíblia diz o seguinte, e eu quero ensinar isso para os ministros do STF, Parcialidade no julgar não é bom.